Vamos respirar fundo. Vai soltando o seu corpo. Respira. 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 E vá acessando o teu coração, o teu centro de força e luz, o teu centro de paz, o teu centro de equilíbrio. A cada respiração, você aprofunda ainda mais. Respira. Esse relaxamento e esse processo de reconexão. Inspire. Solte. Inspire. Solte. E vá permitindo que junto com esse relaxamento, o teu corpo também solte. Todas as amarras. Tudo o que te prendia. E o que te impedia. De seguir em frente. De seguir adiante. De ser amor. De ser paz e calmaria. Nos seus processos de aprendizado. Ah, esses pensamentos. Deixe-os passar por você. O seu coração fique apenas com o que funciona. Porque estamos em um grande processo de limpeza. E de desintoxicação. É hora de arrumar a nossa casa espiritual. O passado e o futuro estão duelando. Então solte as amarras. Observe. Observe o movimento do mundo. e escolha os pensamentos que fazem você se sentir bem. e escolha os pensamentos que fazem você se sentir bem. e escolha os pensamentos que fazem você se sentir bem. Neste momento, tudo é perfeito. Tudo é completo. Creia num poder muito maior. Que flui através de você a cada momento. De cada dia. Abra o teu coração. Para essa sabedoria. Essa sabedoria interior. Que se conecta à inteligência universal. Que traz todas as respostas. Todas as soluções. Todas as curas. Todas as criações. Todas as respostas. Mentalize. Eu confio nesse poder. Eu confio nessa inteligência. E eu sei. Que seja o que for que eu precise saber. Será revelado a mim. na hora certa. No espaço. E na sequência. De tempo. Corretos. Corretos. Por isso eu digo. Tudo está bem. No meu mundo. Todo. A força do amor. Da unidade. Me fortalece. e compartilhe a luz para o bem de todos. Tudo o que eu vejo, eu vejo com os olhos iluminados pela divina presença. E pelas bênçãos da graça da iluminação, eu posso realizar os planos da luz para o meu bem e o bem de todos. Sinta-se inundado de gratidão, de felicidade. Sinta-se inundado de gratidão, porque você irá trilhar o teu caminho. E quanto mais você se ouve, mais claro o teu propósito fica. Mais recursos a vida te proporciona, mais prazeroso fica o processo, mais intenso se torna o aprendizado. Mais pessoas que compactuam com o teu propósito chegam até você, cruzam o teu caminho, te auxiliam. A prosperidade chega até você quando aquilo que você faz é feito com amor. Sinta-se grato como um ser em evolução. Que se reconhece como grande fonte da luz, que compartilha suas graças de vida para toda a humanidade. Sinta-se grato como um ser em evolução. Então vamos declarar a nossa independência diante da vida. Eu declaro a minha independência como um ser livre que eu sou. Eu abro a minha alma ao amor divino. Uno-me ao Criador e me liberto de todos os laços que me aprisionavam. Sobre os influxos do amor, eu sinto a serenidade que me conduz à mente do infinito. Eu abro as asas e alço o voo em direção à luz. Me desfaço de todos os acordos e associações que me aprisionam e me guio para a liberdade. Porque eu reconheço. Eu sou a expressão imaculada do amor sagrado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre como o universo me criou. Eu sou livre. 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 Agir livremente, conforme a minha vontade, que é a vontade de Deus Pai, Deus Mãe. Eu me liberto de todas as crenças nocivas e das mãos que me seguram e retardam. E eu me envolvo na força e na coragem que me trazem a liberdade. Eu me nutro do poder, do poder do amor, para alcançar a vitória em todos os meus empreendimentos. Eu sou a chama divina e me estabilizo na força de todo o meu poder. Eu sou o dono da minha vontade. Eu faço o meu caminho com o auxílio daqueles que me guiam. Eu sou o livre. Eu fecho o meu campo vibracional e deixo nele penetrar somente a energia pura do amor. Eu me alio a todos os seres divinos que trabalham para a luz. Filho da liberdade no supremo ser, eu vibro na frequência do amor que interpenetra todos os seres em todos os mundos. Eu dissolvo em mim as crenças que não fazem parte do meu ser e intensifico em mim a força una do amor divino. Eu sei que a garantia da minha liberdade está em meus pensamentos, atos que respeitam a lei suprema, que governa integralmente o pulsar de toda a vida. Eu fui criado sob as leis do amor e nelas eu permaneço em harmonia. Amada presença universal, irradia a vossa luz em meu coração, em meus pensamentos. Liberto o meu corpo, a minha mente, de todos os entraves, para que eu possa trabalhar em prol de todos. Em benefício da minha felicidade, do meu propósito, em comunhão com a luz, eu elevo a minha consciência ao universo. Me purifico, me liberto de todas as energias densas e nocivas. Eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz, agora e para todos sempre, nesta e em outras dimensões. Gratidão. Assim seja. Amém. 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 Obrigado.